E fala galera do YouTube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera estamos aqui novamente no Forza Horizon 3 filhão e galera hoje estou aqui com essa nave que está simplesmente ó Pica neguinho, mano Nissan GTR, olha só gente, carro bonito velho, cê é louco tiozão, uma máquina que cabulosa, esse daqui gente é um Nissan GTR 2017, é um modelo novo ok, e vocês sabem que eu sou muito fã do Nissan GTR, é um dos carros mais bonitos assim que eu acho na minha opinião ok, olha isso velho, cê é louco tiozão E o mais insano aqui do Forza, vocês já sabem, que o carro fica completamente sujo né, quando a gente está aqui na praia, fazendo corridas off-road e coisa do tipo Só que quando eu vou aqui na água velho, fica completamente tudo limpão, vocês vão ver aqui ó, vão ver que eu vou na aguinha aqui ó, limpar a roda do meu Nissan Vem monstro, vem monstro, olha que sensacional, cê é louco tio, vamos chegar aqui, olha só gente, lembra a roda que estava toda ferrada? Está completamente limpa, mano show de bola, espero que vocês gostem bastante hoje, aqui mais um episódio de Forza, eita nóis, e hoje galera eu vou fazer então Um campeonato com esses carros esportivos aqui ó, continuar campeonato E partiu, deixa um joinha aqui, conto com vocês, muito obrigado a todo mundo que vem aqui apoiando os vídeos de Forza Tô bem feliz aí, e é um jogo que velho, cê sabem que eu sou apaixonado por Forza Eu fiz, eu acho que mais de 100 vídeos do Forza 2 É, por gostar muito do jogo velho, jogava muito em off Eu jogo desde o Forza 1 galera, desde o Forza 1 eu jogo, o Forza 1 eu cheguei a zerar ele, as missões principais O Forza 2 eu fiz as duas finais do jogo, e joguei, pô, absurdos depois que terminei as finais E a gente tá aqui no Forza 3 então, boladão Adeus, pega minha poeira aí Chumps Mano, ah o de R8 gente, tem um Pagani aqui também, não é um Pagani Zonda É um Pagani Yuha eu acho o nome, eu sei lá como que é a pronúncia Olha o cavalinho ali show, olha o cavalinho show, vamos driftar aqui monstro, adeus Nossa, tô levantando muita poeira gente, isso é louco É, é, lá e zumbi, desbati aqui, matei caô não Nossa, tô batendo muito Olha, nossa, olha a fumaça que eu tô levantando E lembrando gente, é que esse meu carro aqui tá tunado, tá classe S2, não sei se eu falei pra vocês antes Ah, cachorro belga Ó, ó, papai, estão deixando a galera só comendo minha poeira Céu, louco, vamos nessa gente, fiz a primeira volta aqui Na segunda colocação, vamos lá, rumo à primeira position Nossa, o problema é que nas curvas, eu tô levando muito tempo pra frear gente, perder velocidade Que isso, vamos nessa aqui, o show não pode parar não gente Mesmo batendo aqui, a gente vai acelerando cada vez mais Nossa, que isso, que isso, não dirige igual eu Porque senão você vai estar ferrado Ó mano, ó, eu chego só no drift fantástico, só que aí eu acabo batendo e perco todos os pontos Que isso, filho Ó gente, eu tô bem perto ali do primeiro colocado Inclusive no último vídeo que eu fiz no deserto Eu tava com qual carro? Eu acho que tava com uma Land Rover gente No último vídeo que eu tava com uma Land Rover Tava super fácil eu ganhar as corridas Só que no deserto Eu acho mais fácil Que lá eu jogo melhor e tal Só que aqui no... Aqui na cidade, digamos assim Aqui nessa região da Lagoinha Aqui fica difícil, meu Mesmo a dificuldade não... Não... Estando tão no difícil Saca? Mas tô prestando atenção aqui, velho Ah, maluco, eu era assim, gente Primeiro eu já estou aqui, suave Estou suable Beleza Ah, maluco Passei no finalzinho, velho Olha o drift Ah, maluco Nois, gente Então como eu falei pra vocês ali Não sei se deu pra entender muito bem Aqui na cidade, mesmo a dificuldade Sendo um pouquinho mais baixa Tipo acima da média Alguma coisa do tipo Fica difícil No deserto essa dificuldade É fácil Porque lá eu jogo melhor e tal Então partiu, gente Quantos fãs eu ganhei? Vamos ver Aqui uma região nova Não me lembro de ter feito corrida aqui Em vídeo Beleza E ganhei 128 mil fãs Hum, me gusta Hoje eu acho que eu consigo chegar em 14 milhões de fãs Que é o próximo objetivo Pra liberar mais um festival, leques Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Deixar aqui só As corridas do campeonato aparecendo no mapa Deixa eu ver Ah, maluco Tem essa Tem essa daqui Show de bola Gostei muito Bom, galera Vamos lá então Em linha reta Olha o painel, fi Você é louco Você é louco Me lembra que no Forza 2 Eu fiz uns 3 vídeos com o Nissan GTR E esse painel multimídia ali Aquele central multimídia Ele era um pouco menor E eu não me lembro de Tá funcional, gente Porque olha só Todos os carros aqui do Forza Estão desligados Esse central multimídia E do Nissan GTR Por enquanto É o único carro que eu vi Que tá ligado Ali aparece o RPM E tal Olha isso Você é louco, filhão Olha só Não é um RPM não Acho que é só o turbo, né, gente Vocês sabem que eu entendo Um absurdo de carros, meu Adeus Nossa, essa região aqui Eu acho muito top Dá pra ver um pouquinho Da região dos bosques Eita Quase que bati, velho Boca, tio Panda Vamos nessa, gente Continuar o campeonato E aqui uma corrida nova Que eu não fiz nem exibição Nem campeonato Vamos nessa Tem que ser limpão Dá sempre uma espiadinha na placa Toda vez que Que eu for podar alguém, beleza? Espiadinha na placa Ali é de lei já Nossa, corrida de noite Audi R8 Pagani Eu sempre tenho dificuldade Pra diferenciar Pagani e Zonda Daquele outro modelo Beleza Adeus Caraca A noite aqui É muito intensa Olha só que bonito Lá, gente O sol Saindo Eita, filhão Audi R8 Tem até uma Lamborghini Meu Deus Caraca Ele voou muito Cê é louco Tio Sam Ele caiu na famosa Trap Da cilada Cê é louco Ele voou Cinco metros, gente Que isso Eu nunca vi um drive Atar voar Tanto Igual ele voa ali Cê é louco Tio Sam Cê é louco mesmo Cachoeira Vamos nessa Opa Peguei o check point Espero eu Olha a minha velocidade Gente Trezentos quilômetros Mano demais Mano demais Essa Nissan Olha isso, gente Trezentos Lá Tirei o velocímetro Olha isso, gente Não acelera mais Eu simplesmente É Cheguei a velocidade máxima Chegou até a cortar o giro Velho Cê é louco Vamos nessa Vamos nessa Lembrando que dá pra deixar o Nissan mais rápido Eu só deixei Ele classe S2 Mas ainda falta tunar ele bem certinho Na verdade, gente Tava amanhecendo aqui, ó Pensei que tava anoitecendo Mas tá amanhecendo Nossa, região linda, meu Sem mais, filha Olha que região bonita Nossa, gostei dessa reta, hein Meu filho Gostei Muito top Beleza Um aqui na sabedoria, ó Meu filho Só na habilidade Só na calma Só na calma Pra passar Suable Eu já fiz essa região aqui de noite De noite é muito tenso Nossa Que jogo top, meu Toda vez que eu passo nessa região da água É uma emoção Olha só o pessoal na minha cola Que isso, velho O pessoal tá muito na minha cola Olha lá Tô mandando bem Tô mandando bem Aqui a pisa tá um pouco molhada Vai ficar tenso Ih, me ferrei Já puxei o freio de mão Ferei um pouco mais de lado E não batei já de De frente ali, velho Mas de boa Ah, maluco Nós, gente Tamo junto Ó, Nissan GTR 2017 E a gente correu contra Então Lamborghini Galardo Audi R8 V10 Ford GT Pagani Zonda Então aquele Pagani ali É o Zonda Tem muita gente Cobrando aí Pra fazer um episódio Com o Pagani Só que o Pagani A gente tá custando Mais de um milhão e meio Se eu não tô enganado E Eu não vejo necessidade Gastar um milhão e meio Em um carro Já, gente Beleza Eu vou esperar Pra daqui um tempo Gastar todo esse Money Ah, maluco 75 mil Velho O episódio passado Ganhei o prêmio máximo Que foi 100 mil Hoje ganhei 75 E os dias Estão aqui ficando Top no Forza Nice Olha só, gente Na verdade Falta 300 mil Ainda Eu pensei que era 14 milhões Mas é 14 milhões E 300 mil Fãs Que eu tenho que completar Então no próximo episódio Eu acho que eu já consigo Chegar ali na nossa meta De 14 milhões De fãs Partiu pra cá, fi? Simbora Nossa Que top Olha isso Nossa, gente Que sensacional Essa região aqui é nova pra mim Ó Estradas descobertas Aqui é uma região nova mesmo Nunca Andei aqui Pelo visto Você é louco, meu Eu gostei desse meu carro aqui, velho Black e vermelho Alguém sem mil fãs Você é louco Só por passar em um radar Hum, me gusta Olha o meu Nossa, velho Cada vez que eu troco a marcha Fica só vendo a pegada, velho Do acelerador Calma, ó Aqui eu vou frear bem, ó Fica só vendo a cada trocada de marcha Nossa, velho Tá muito top Eu gostei muito do ronco, velho Eu me lembro que no Forza 2 Tinha uma Nissan Skyline Eu acho que não era GTR, não A Skyline Tinha, parecia O motor de um Esperador de pó, gente Muito agudo O motor da Skyline Tipo, muito zoado mesmo O motor Aí o Nissan GTR Do Horizon 2 Ele era um pouquinho mais encorpado Assim Mas Eu gostei muito do som Desse GTR Aqui do Forza 3, velho Eu achei muito top Ih, rapaz Ai, ai, ai Na chuva Na chuva, gente Vamos ver Se eu vou me sair bem Se eu não me sair bem O que eu vou fazer? Nada Vamos nessa Adeus Caraca, mano Tá chovendo demais Céia É louco Que a chuveira Tá chovendo Absurdos Ah Me ferrei Só que não A árvore Acabou caindo Nossa, velho Olha só a água Que sai Do pessoal Eu sempre chamo de spray isso, né Olha só a água Que tá saindo ali Do pessoal na frente, velho A chuva que bate na tela Isso tá sensacional Olha o Diap 8 Eu acho que eu consigo Tunar esse carro aqui Pra ele chegar até uns 370 km, gente 370 Eu acho que não é difícil É só saber tunar bem certinho ele E GG Olha que corvinha top, ó Ó a corvinha zica Ah, papai Na chuva eu só vou deslizando Igual um sabonete Eu vou sambando Sambando Assim, ó Sambando, filho Eu vou sambando Céia, louco Que a chuveira Vamos nessa Opa, 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 opa Opa Chega na cidade aqui Fica tenso, filhão Ih, ferrei Só que não Ó, e tá cada vez mais Ficando de noite, gente Eu comecei aqui a corrida Final da tarde Mais ou menos Você pode ver que já tá ficando Muito de noite Aqui é piloto, fi A pessoa tá na minha cola já Qualquer erro aqui é fatal, gente Se eu bater aqui E não usar o retroceder Eu também não vou usar o retroceder hoje É, a galera me passa Ó Nós, galera Tamo junto Mais um campeonato Que conclui no Forza 60 pontos Eu ganhei todas as corridas hoje Com isso é GTR Que bobo Bolado Ousado Show de bola Campeonato conclui Estou, mina E fãs 127 mil fãs Nice Consegui, galera Cê é louco Nossa Show de bola Então a próxima expansão de festival É com 17 milhões de fãs Aí eu vou precisar suar bastante Fazer muitas corridas Pra chegar É Nesse nível 17 milhões, mano Cê é louco, tio Cê é louco Que absurdo, mano E eu pensei que ia ser Só no próximo episódio Ganhei até mais fãs aqui Do que eu imaginava Ó, gente Aqui o festival de Barron Bay Essa região da praia Já tá nível 5 Cês podem ver que Em volta dele Tá um círculo Dourado, né Ou seja Eu já liberei ele ao máximo Já expandi ele ao máximo Esse festival aqui do deserto É a mesma coisa Nível 5 Limite Falta expandir ainda O festival Aqui do Dos bosques Né Vale do Iarra E também aqui da cidade Eu vou expandir aqui Esse dos bosques Beleza Então eu vou chegar lá Em off E GG E Z Vamos estacionar aqui Show Ah, maluco Mas bom, gente É nesse clima aqui Noturno Nesse clima aqui De suspense Tensão total Que eu finalizo Mais um episódio De força Pra vocês Ó, que zica, mano Cê é louco Não dá pra ver nada Então, galera Valeu a todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Não se esqueçam De bombar aqui embaixo O joinha Também de me deixar A sugestão aqui De carros Pra eu estar trazendo Nos próximos episódios Certo? Então, gente Um abração do Mano Lipão Se inscreva no canal E fui! E aí